Miles, a gente ainda vai se ver hoje? Você não mandou mais mensagem? Sim, foi mal. Eu fiquei ocupado com umas coisas. Mas eu tô livre agora. Onde? Boa, na 78 com a West End. Na 78, perto do centro de ciências? Por que lá? Você vai ver, não se atrasa. Na 78 com a West End. Acho que lá eu vou saber o motivo. Melhor ir logo. Melhor ir logo. E aí, fãs do DannyCast. Vocês já ficaram sem conseguir tirar alguma coisa da cabeça? Pode ser uma cena de um filme, ou uma manchete que se leu no verso do jornal de outra pessoa, ou a história de um amigo sobre um encontro muito ruim. Bom, pra mim, é o Underground. Quem são eles? O que eles querem? O que me irrita é que é uma pergunta tão simples, mas parece impossível de responder. Eles roubam, chutam, sequestram e incomodam. Eles atacam tanto lojinhas quanto famílias de criminosos. Eles têm tecnologia de ponta e rancor contra todo mundo. Vou continuar pesquisando sobre eles. E se você tiver uma pista, envia pra mim. Até a próxima. E lembrem-se de não jogar a borra de café na pia, senão entope todo o ralo. Beleza, tchau. Ô, Molenga! Em cima! A escada de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida! Ah, então... É por isso que você queria me encontrar aqui. Você demorou tanto que eu quase fui embora. Me ajuda aqui. Tá presa. A cápsula do tempo tá meio acabada. Você lembra da combinação? Sim, é... Tá me zoando? Vocês têm que lembrar o código, pô. Eu não vou estar aqui pra sempre. A gente vai lembrar, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Aham, sei. Ótimo. Então, o que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo. Só eu e o Maio sabemos. Boa! É isso mesmo. Se é segredo, tá protegido. Ô, Rick. Você não vai aceitar o emprego na Roxxon, não? Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez. Dependendo da proposta. Certo. Tá querendo competir, é? Bom, a oferta deles é boa. Querem que eu... Lidere a equipe de Energia Limpa. E vocês me conhecem. Energia Limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd! Ah, falando neles. E a Roxxon? Eu já volto. Você lembra qual é o código, né? A sequência de Fibonacci. Legal. Nosso prêmio! É, nosso conversor de energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda tá exposto no centro de ciências? Tomara que sim. Nossa. Olha, gente. Dois bobões. Mas o Rick tava ótimo, como sempre. É. Tem alguma coisa rolando com ele? Vocês brigaram ou quê? Não. Não brigamos. Finn. Esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Aí. Eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro. Ó, na próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Hum, talvez. Se for pontual. A gente se vê, né, Nico? Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não. A formatura do fundamental foi alegre e triste. A Finn foi pra Midtown High e ou pra Brooklyn Visions. A gente disse que não ia perdoar... Cara, que bom ver a Finn. Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escondeu. Mas depois. Eu tenho que ir pro comício da minha mãe. Hora de usar meu passe ilimitado. Telefone, confere. Cartão do metrô, confere. Pegou a chave de casa? Aham, peguei. Anda, vamos atrasar. Mano, eu vou encher o seu traje de neve. Você ainda tá usando ele? Tô, por precaução. Vai dar tudo certo. Essa é a minha parte favorita de morar no rádio. Feiras de ruas temporárias, a melhor comida da cidade e busca boa. É, bem legal. O que você acha da Rio? Ainda é difícil pensar na minha mãe como política. Ela sempre foi professora. São habilidades parecidas, né? Reunir pessoas, educar elas, garantir que não atirem coisas umas nas outras. Vamos lá. Tá muito legal. De nada. Desculpa. Eu devia aprender linguagem de sinais. Já praticamente dominei o espanhol. Ah, é? Desde quando? Gloria! Oi! Oi, Miles. Essa é a minha namorada, Steph. Ela acabou de virar voluntária da festa. Prazer em te conhecer. Com certeza a gente vai se trombar no abrigo. Ah, falando nisso... Você só vai ter turnos depois das férias. Sim, a gente abrir até lá. Como assim? Ah, não se preocupa. Aproveita o discurso da sua mãe. Eu te ligo depois das férias. Ele é um amor. Você quer ir com tudo? Tão como ir a um hot dog antes de ver a Rio? Tio Aaron, eu não esperava te ver aqui. Eu vou embora antes que a sua mãe me veja. Fim a ele. Meu amigo, o Genk. Ele tá me ajudando com o meu Projeto Aranha. Aham. Toma conta do meu sobrinho. Ouviu? Eu vou tentar, mas ele não facilita. Eu tô bem aqui. Ha. Curte o discurso da sua mãe, garoto. Estou na casa com o Leandro. Cara... Você contou pra ele? Ele descobriu. Te explico tudo em casa. Com sorte, eles vão se tocar com enfrentar o Spider, ficar curada e vão vazando. Boa sorte, senhora Morales. Obrigada, Tim. Olha, a Roxxon curte mesmo fazer vigilância constante, né? Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Tô, é que é a última vez que eu vi um desses, meu pai. Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche em o Nipper. Vai ficar tudo bem, meu. Onde tantos de nós crescemos. Sua mãe tem gente cuidando dela. Na igreja de Santa Terrence, cujo porão enchia todo o quarteirão. Agora seu Spider... Agora mesmo, a Roxxon tá transportando o Nufor, o combustível experimental, pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. Essa mensagem é para o Roxxon. O chefe de vocês, o Silent Krieger é um assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. O Underproud vai o impedir. Temos um problema. Pessoal, fiquem calmos. Não pode fugir. As armas. Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Tô aqui. Vamos lá. Isso não tem a ver com vocês, Spider-Man. Precisa apagar o compromisso errado. Isso não tem a ver com vocês. Vou parar de novo! Miles, a gente chegou em casa. A Nádia vai levar sua mãe para o hospital. Quê? O que aconteceu? Ela machucou o braço quando caiu. Não se preocupa, estamos cuidando dela. E você? O que o Underground está fazendo? Esse ataque não faz sentido. Achei que iriam no Fórmula, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo de ti. Ok. Eu estou acessando o seu sistema. Eu te ajudo como é. Boa ideia! Liguei em tu! Valeu por ajudar a minha mãe. Disponha, mano. Vou dizer vocês e suas arminhas brilhantes! O que foi isso? Miles! Graças a Deus! Cadê você? Eu estou em casa, mas eu posso ir para o hospital. Não. Fique onde é seguro. Mas você se machucou. E se acontece alguma coisa quando eu não estou? Sim. Não é como na prefeitura. Estamos bem, cara. Fique onde forçado. Entendeu? Quando eu voltar, deixo você assinar meu gesto. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Te amo. Tio Aron, você está bem? Eu estou. Tentei falar com você e sua mãe. Onde você está agora? Eu estou indo para a ponte Brink-to-Weight. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só em Tinkerer. Beleza. Vou tomar cuidado. Pelo visto, Plaza foi só um aquecimento. Ou uma distração. Vai mais longe! Vamos, vamos, vamos! Não vamos atirar um no outro, tá? Estamos atrás do Nuford. Ignorem todo o resto. Se livrem dele! E peguem o quanto conseguirem carregar! Tempo! 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 O que está acontecendo? Está ficando instável! Abaixa! No lugar por quê? Distraga ele! Eles não viram! Cadê eu todo? Miles, viu que explosão? área- abeditada! Você está bem? Eu estou bem... Mas você viu?! Cadê a Tinkerer? É o fim! Caramba! Eu vi ela hoje! Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos... A roupa não é sua, cara. Eu fiquei tão feliz de ver ela, mas não prestei atenção. Eu tenho que prestar atenção! A fonte está caindo! Não fazia que eu pense, impediz! A escolha! São as dicas que passe! Não merece-me. Vamos lá! Vamos lá! Tira lá! Tira a sua! Tem gente que prenda pra lá, só tem que terminar isso pra ajudar aquela gente. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Calma, eu te pego! Não! Não! Não, não! Não, não! Eu vou impedir isso! Eu vou impedir isso! Eu vou impedir isso! Eu vou impedir isso! Não, 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 não! Não, 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 não! Tá todo mundo bem. Depois da explosão, a ponte começou a... Avistamos outros, Spider-Man. O que a gente faz? O que tá pegando? Não tenho ideia. Entendi. Não! Eu não sou seu inimigo! O que tão fazendo? Ele nos salvou! Deixa ele em paz! Eu vou gravar isso! Aí, abaste esse celular! Isso pra baixar o celular! Chaco! Pô, não bota a mãozinha! Faz! Não vou falar de novo! Eu salvei eles! O que é isso? Pra onde ele foi? Será que caiu? Empurraram ele! O que aconteceu com ele? A gente tem que ajudar! E o papo da Roxxon está com a gente! Eles iam atirar em mim! Nem pararam pra ouvir! Você tá bem? Eu não sei! Hoje, o Simon Krieger tá aqui pra falar da destruição da ponte Bridgeway. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas a... Como chama? A bioeletricidade... Você quer café da manhã? ...custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado! Não foi isso que rolou! A Finna é a Tinkered. Ela roubou no form. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não, não é! Estou indo pra sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... Podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Eu quero o doce de coco. Se... Dá pra trazer. Claro que dá. Quando ganhei poderes... Eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo o que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. heart. Voz because we go. Found my position. Let's hit the bro. Came alone. Now my people here with me. I'm in my zone. Oooh. Been around the block. time or two. I tell you where to go. I tell you how to move. I got longitude to the latitudes. Keep it moving. E aí Aí, cara, o lance tá sério, hein? Eu acho que as pessoas precisam do amigo da vizinhança mais do que nunca. A gente precisa de um nome mais curto. Os aplicativos bons têm nome curto. Miles, finalmente atendeu. Oi, Pete. Qual é a boa? Eu ouvi as notícias. Era em Sincariano, então uma ponte explodiu ou um pão foi desinfetado. O que não faz sentido no contexto. Mas, enfim, eu tô procurando pontos. Eu chego amanhã à noite. Não, não faz isso. Tá, tudo bem. Eu descobri quem causou isso. E vou deter eles, eu prometo. Tá, confio em você. Mas se precisar de ajuda, eu pego o primeiro voo pra casa. Caso contrário, eu te vejo daqui uma semana, tá bom? Tá, tá bom. Valeu. E boa sorte em aprender Sincariano. Ai, por que tem sete palavras diferentes pra dizer banheiro? Tá, tá bom.